Serão investidos 163 mil reais para a reforma do telhado da Casa da Cultura. 80% dos recursos são oriundos do programa Restaura Minas do Governo Estadual e o restante será arcado com recursos do município. O Governo Estadual já depositou a quantia de 130 mil reais. Com isso, a Prefeitura de Piuí irá investir mais 33 mil reais para a finalização do projeto da reforma. A previsão é que ela seja iniciada em até dois meses após o processo de licitação. Assim que iniciadas, elas deverão ser finalizadas em um período de quatro a seis meses.